Eu não sei se você... Imagina a hora que ela faz escala para Portugal, cara. Não, Kilo, me diga. Imagina a hora que ela faz escala na Portugal. Sim, Kilo. Olha aquele bocão, ela... Kilo, Kilo, Kilo. Kilo, Kilo, Kilo. Kilo, Kilo, Kilo. Tudo ali... Kilo, Daniela, Kilo. Não, eu não sei se você não mora com onde? Não, eu não sei se você não mora com a tata. Kilo, como eu não quero com a mulher? Com o mel, mel. É toda gostosa da tua camisa. Kilo, Kilo, a mão de Kilo, sabe, mas eu gosto só de... De namorar dos amigos, para morrer... Pois, ai. E... Que Kilo? Que Kilo é verdade que não gosta... Que Kilo? Que Kilo é verdade que não gosta? Se na Porto. Que Kilo? Que Kilo não gostaria de homem não. Min gosta de bo, min gosta de mulher. Não, não. Sou cotota, a mim próprio, a minha amante de cotota, tão espigalhamente que tudo alguém... Filho, por amor, que muta mora, só come. Quem mora come, que mora come, minta mora, quase. Filho, fala, muta mora com um português. Minga tá mora com um português, minga tá mora com ninguém. Filho, eu morava com um português na Porto. Minta mora com esse primo, conhece família, canto que vinha em português. A minha amante de cotota, tão espigalhante, que tudo alguém... Filho, por amor, que pequena largou. A minha amante de cotota, tão espigalhante. A bode é dos namorados, porque a filha mostrava que eu vou namorar. Miki larga-lhe, Miki larga-lhe. A minha está largada, o Miki tá lá. E a vovó? Não, isso é difícil, tira, isso é difícil. Miki é esse corno, gosto de não bem falar, é de que é esse corno que eu pôde, seis corno em menos de um ano. A minha não quer ter um corno, filho. E que é esse seis corno que eu pôde... Filho, que ele é bom que eu pôde no filme. Não, Josa. Já que lhe pô corno, que era amor de... Minha amiga, já que... Continua a ser minha amiga. Amiga, que eu vou te chamar de amor. Amiga, que eu vou te chamar de amor. A minha turma, minha segunda, chama minhas amores. Ah, minhas amores, ok. Ok, então eu gosto de... Baby, Mel, chama de amor também, ok? E vomita o teu amor. A minha turma, a minha turma, a coisa que passa no mundo. A minha turma, a minha turma, a minha turma, a minha turma. Diz, olha... Diz, que comente... Diz, hoje... 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 Vem lá, José... Não te pide, por favor... Não te adjão. Amor... Arguém, se pide. É que eu vou agora não. Exatamente. Aham... Diz, essa fruta... Diz, hoje... Oh, José, vá, toma na cadeira. A minha carreira não está tomando. Amor, é minha homem. Nem tem nada contra quem não está tomando suas carreiras,erstima, amor. José, vamo tomar um cancetorra, José. Bota um cancetorra. Abô, no problema é que eu sou invejoso. Abô é invejoso, abô dentro de boca. Não consigo sair direito mesmo. Então... Ontem. A minha é feliz. A minha é um homem que tem pressão. A minha é feliz. A minha é feliz. O Instagram é só positividade. A minha neta é só positividade. O meu redes sociais é só positividade. A minha boca é deprimida de passar a luta chula de dinheiro. O que é isso? José, eu vou passar a luta chula de dinheiro. A gente não funciona. A gente não funciona. Lágrimas para sair para morrer o coração daquilo. Abô, não vai fazer fora nunca para morrer o coração. Pode que você já alimenta melhor que chula. Pode que você já alimenta melhor que chula. Toma. 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 Pode que você alimenta melhor. É comida que chula a mel, né? Ó, que mel que chula a mel com o cunh da cunh da cunh. Ó, ó, ó. Cafú não vai escolher, hein? Dá mel com o cunh da cunh da cunh da cunh. Mel é cavalona, mel tem que te alimentar bem Mel tem que te alimentar bem Mel tem que te alimentar bem Tem que te dar mel boa comida Mel, se eu passar a pônei lá, você também vai te chamar, ok bebê? Amor, Mel, qualquer coisa, se eu passar alguma necessidade lá, você também vai te chamar, ok bebê? Mostra-me a zero Até te preocupar bebê Mostra-me a zero Berê até te preocupas Mostra-me a zero Já viu né meira Mostra-me a zero Mendes amore Desse Mesmo a minha Mostra-me a zero Mesmo a minha Compre a culpa Compre a culpa Compre a culpa Bom Menina comida a culpa O que é que você tem que fazer? A boba 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 tem que fazer? Você tem que fazer dinheiro Para a cotota importado Para morrer com o filho Você tem que fazer dinheiro? A cotota nacional Não está pedindo José, com tudo cotota Mas é José A bota chula para morrer 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 Não, a bota chula para morrer Quer dizer, agora bota chula Agora alguém ali É o hábito de punha Não está pedindo? A boba tem que fazer? Aquilo, mostame a zela Foda-se Mostame a zela Que o desejo que o tem guardado Mostame a zela Obrigado.